Eu sou a Leal Tostral e eu sou Edu Belego e hoje nós vamos falar das cervejas da família da Eisenbahn. Filsen, unfiltered, German Filsen, Eisenbahn, Weizenbeer, Session IPA, Eisenbahn IPA, Eisenbahn, Estrada de Ferro e depois vamos mostrar os prêmios WBA que essas cervejas receberam, logo depois da vingança. Os Caçadores de Cervejas A Eisenbahn é a cerveja originalmente produzida pela Cervejaria Sudbrac de Blumenau, Santa Catarina. Os irmãos Mendes, pioneiros na cervejaria artesanal brasileira, criaram a cervejaria, acabaram vendendo posteriormente e hoje eles são os reis do queijo lá em Homeron de Santa Catarina. E por falar em queijo, a gente tem aqui algumas coisinhas para degustar hoje, queijo com certeza. E vale lembrar que a gente vai falar muito hoje sobre o WBA. O WBA, o World Bill Awards, é um dos mais conceituados órgãos que estipulam prêmios cervejeiros. Isso foi criado pela revista britânica Beer of the World, então é praticamente onde as pessoas têm uma referência das melhores cervejas do mundo em suas categorias. E agora a gente vai se deliciar. Eisenbahn Pilser Edu, uma cerveja bem honesta. A cerveja mais tradicional deles é uma cerveja bastante simples, cervejinha sem frescura, puro malque, bem maltadinha mesmo, intensa, muito boa, da Eijensgebot, que é a Lei da Pureza da Bavária, de 1516, um pouquinho lúculadinha, então olha, muito boa. E nós vamos tomar essa daqui. Tem gente que adora a Heineken porque é amarga, e essa é uma outra pegada. Ela vai dar mais para malte do que para lúpulo, apesar desse lúpulo ele dar aquele amargor de uma Heineken. E infelizmente nós não temos a Fast Beer deles, a Oktoberfest de 2019, para mim, a melhor Fast Beer daquele ano. E essa aqui foi vencedora do WBA 2023, como a melhor cerveja do Brasil. Mas é bem no ponto. É no ponto, no ponto. Cara, estou entendendo mais nada. Está escrito aqui, mas é de ponta cabeça, porque abre em cima. Por que isso? Por não ser filtrada, bem mais turva. Está com algum problema aí, Lu? É o contrário. Ah! Porque essa é uma cerveja unfiltered. Como não é filtrada, você precisa mexer na cerveja para poder jogar as leveduras por toda ela. E numa sacada de marketing, eles colocaram o rótulo de ponta cabeça. É para justamente quando você ler, você já fazer esse movimento. Cara, eu fico na dúvida qual que é mais gostoso. E essa cerveja foi considerada pela WBA a melhor cerveja do Brasil de 2022. Ah, é melhor, né? É melhor. Eu acho que ela é mais gostosa. Para o nosso gosto, assim, que a gente gosta de coisas mais intensas, ela é melhor. Em contrapartida, eles lançaram uma cerveja chamada Eisenbahn, cinco anos, uma Red Vienna. Ela é uma Amber Lager, considerado a melhor Amber Lager do mundo, na WBA de 2008. Uma judiação que não tem mais, mas a gente vai experimentar essa maravilha agora. Eu prefiro essa do que a anterior, mas eu quero ver também todas as outras. Claro, eu também. E esta, Eisenbahn German Pilsner, essa é outra pegada. É a vencedora do Mestre Cervejeiro Eisenbahn 2022. É uma receita diferente. É uma receita diferente. Isso ganhou o prêmio. É receita de um Mestre Cervejeiro caseiro. Uma cervejinha Pilsner muito boa. Por sinal, se vocês quiserem saber mais sobre essa cerveja, vai até o final ou na descrição. A gente fez um vídeo só dela, quando foi lançada. E me lembra que tinha uma cerveja Kölsch. Infelizmente, era uma cerveja do livro das mil e uma cervejas para beber antes de morrer, porque essa Kölsch venceu o WBA 2008 no primeiro ano de fabricação. Que a gente não tem mais. Esperamos que a Eisenbahn relance. Por enquanto, vamos com essa. Essa aqui, realmente, acho que vai para qualquer uma. Eu gosto dessa. Mais lopulada, mais amarga, mais cerveja mesmo. Mas é muito boa. Muito boa. Parabéns, seu chachinho. Ele é de chachinho. E agora, a Eisenbahn Weizenbeer. Bem bacana. Bem grau. A cervejinha deles de trigo. Cervejinha Weisse. Cerveja de trigo clássica. E me lembra que eles fizeram, em 2008, uma cerveja Porter. Que chamaram de Joinville Porter. Foi uma cerveja que venceu o concurso cervejeiro, ou concurso mestre cervejeiro Eisenbahn, de 2008. É uma cerveja feita por um mestre cervejeiro caseiro. Por enquanto, ficamos nessa daqui que vamos tomar com um patezinho de peixe. E você falou que já que você tem comido em todo o pate de atum, a gente falou que... Sim, a gente atacou o pate aqui, mas sobrou um pouquinho. Quero saber se vai ficar gostoso com o pate. Impressionante como o peixe combina com o gato. Combina com o gato. E combina você com o nosso canal, Os Caçadores de Cerveja. Se inscrevam, façam seus comentários. Toda quarta-feira, um vídeo novo. Não deixem de se inscrever e de compartilhar os nossos livros. Essas tampinhas são todas as tampas das cervejas do livro Mil e Uma Cervejas para Beber Antes de Morrer, que nós já tomamos. E essa Pale Ale foi a única do livro que sobrou. Bem cobre, né? Bem ale, né? Alarajado. É, aquele cheirinho maltado, encaramelado. Entre as três que tinha, que infelizmente, como Edu comentou, depois que a Heineken e a Kirin assumiram a Eisenbahn, eles pararam de fabricar. Essa seria a remanescente. Eu adoro o Pei Oil. Acho uma cerveja não muito forte para um lado, nem muito fraco para o outro. É um curto. E a última da Eisenbahn que sobrou do livro das Mil e Uma. E a outra cerveja que eles não fabricam mais é a Eisenbahn Dunkel. Ganhou medalha de bronze no WBA de 2008. São essas três do livro, a Koch, a Dunkel e essa que pelo menos nós teremos o prazer de tomar está no livro e a tampinha vem para o quadro. Muito boa a cerveja. Está no livro por isso. Gostei. Agora, Session IPA, uma cerveja da escola americana que nós vamos degustar. Não tem a cor de IPA. Se eu pudesse chutar pela cor eu falaria um meio em, um poder. Golden Ale. Golden Ale, exato. E a Eisenbahn também tinha uma cerveja Lust. Para quem gosta de fazer uma analogia, Lust é luxúria, então eles cometiam o pecado da luxúria e eles faziam essa cerveja com uma levedura de vinho. Era uma Crepe Ale Champenoise que tinha três meses de maturação e ele tinha bagatela de 11,5% de ABV. Uma cerveja bem forte, mas já que não a temos, vamos aqui nessa Session IPA. Nossa, o cheirinho é bom, não é muito frutada, né? Mas não se fala Session IPA que é uma IPA como a roleta russa chama de Easy IPA ou coisa parecida. É uma IPA bem leve. Então Edu, vamos para a última. Isenban IPA. Que espuma maravilhosa. Bonita, né? Formação, e cor também, né? Seguindo com a escola americana, mais uma cervejinha diferente que nós vamos tomar. Na verdade, a Isenban gosta dessa cor, né? Porque quase todas parece que quase todas são alaranjadas. E lembrando que a Isenban, como o Ale falou, também fazia algumas cervejas ultra especiais. E uma delas foi aquela Lust que era maturada por três meses. A Lust Fresh Tea era maturada por doze meses e também com onze e meio por cento a beber. Não é aquela tão amarga que você sente lá na garganta, mas é na medida. Uma IPA na medida, IPA raiz, né? Pessoal, espero que você tenha um gostado desse vídeo com a família Isenban. Eu não sei vocês, mas a gente bebeu e se divertiu demais nesse vídeo. Comeu que nem um esforço. Putz, é muito bom filmar. Não sei se ver é bom, mas filmar é muito bom. Olha, vocês têm que vir aqui com a gente. É. Ó, clica aqui pra gente poder ter mais inscritos. Então se inscreve no nosso canal. Curta, compartilhe e aproveite. Aperta o sininho que toda quarta-feira tem um vídeo legal, um vídeo novo, sempre trazendo novidades e hoje com essa família maravilhosa, esse monte de comida e olha todos os nossos vídeos. Tem muito vídeo legal que a gente postou recentemente. Sem dúvida nenhuma. boa noite pessoal, muito obrigado. Vou pedir um iPhone. Olha, eu não sei se o vídeo tá bom, mas a comida e a bebida tá bom pra caralho. Isso tá muito bom. Um recado, chupa Rodrigo, meu amigo que trabalha na Eisenbahn que não ganhou um tostão e a gente gastou uma fortuna, perdeu a comissão do caralho. E nem mandou umas amostras pra gente. Exato. Chupa. 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 Chupa.